Hoje é dia 11 de julho, dormi na casa da minha mãe esse final de semana, eu e meu esposo, aí eu vim pra casa e aí quando cheguei em casa aqui de manhã já comecei a sentir algumas dores, tipo como se fosse uma cólica no pé da barriga assim, bem fortinha e essas dores deixam minha barriga dura, depois ela volta normal, para a dor, depois volta a dor e eu não sei se é dor de parto, se não é, porque é meu primeiro filho e aí saiu meu tampão, ele saiu um pouquinho do meu tampão e aí eu tô deixando registrado esse vídeo, não sei se eu vou pro médico hoje, se as dores aumentarem provavelmente ou hoje ou de madrugada ou amanhã e é isso, pode ser que eu entre em trabalho de parto, né, porque saiu um pouco do meu tampão e é isso gente, só registrando aqui que eu tô sentindo dor e eu vou começar a gravar para vocês o que eu puder gravar do parto assim e eu conseguir, né, no meu limite da minha dor e eu vou gravar, tá bom? Gente, eu tô aqui no carro com a minha mãe, a gente tá indo no médico para ver se a dor é normal, se não é normal, porque tá dando uma dor forte e ela tá vindo várias vezes em seguida. Gente, eu vim no hospital mesmo, depois do serviço e aí como vai que é ser hoje, eu já tô com sete dedos e eu tô tranquila aqui, nossa, graças a Deus eu peguei um tampão ótimo. Isso, muito bem, mais um pouquinho. Já passou a compreensão? Passou. Agora então para de fazer, né? Passou.